É verdade que é impossível dobrar no meio uma folha de papel mais do que sete vezes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Dá pra dobrar mais de sete vezes. O problema é que a grossura do papel dobra a cada vez que você dobra o papel. É por isso que eu precisei de mais ou menos cinco metros de papel higiênico. Pra vocês terem uma ideia, o recorde mundial usou dezesseis quilômetros de papel higiênico pra dobrar treze vezes. Se você conseguisse dobrar o papel quarenta e duas vezes, a grossura dele seria tão grande que daria pra chegar até a lua.